Olá pra você, seja bem-vindo ao nosso Boletim Legislativo. Aqui você fica por dentro das notícias que marcaram a Câmara e a nossa cidade. Hoje, inclusive, vamos comentar sobre os perigos de soltar pipa perto da rede elétrica e com materiais não apropriados. Agora é época de férias, então todo cuidado é pouco, mas tem muito mais nessa segunda, viu? Por isso, continua com a gente? E olha só, uma competição de robôs movimentou estudantes e cientistas lá no Museu Interativo de Ciência de São José. A ação faz parte das atividades do Space Studies Program, aquele evento que já mostramos aqui no Boletim, que é simplesmente o maior programa de estudos espaciais do mundo. Agora, imagina a felicidade da garotada e dos jovens que viveram essa experiência ao lado de pessoas importantes do setor da tecnologia, hein? Antes da disputa começar, a equipe fez os últimos ajustes do protótipo. Na competição de robótica realizada no MIC, o Museu Interativo de Ciências, cada detalhe faz a diferença. E a expectativa era alta por aqui. A gente está fazendo os ajustes finais, então, no nosso robô, que a gente já tem um projeto que foi desenvolvido durante algum tempo. Agora a gente está dando os toques finais, vendo o que dá para melhorar, vendo o que está dando de errado nesse último momento. A competição faz parte do SSP-23, o Space Studies Program, considerado o maior evento de estudos espaciais do mundo, e que esse ano acontece em São José. Sete equipes de países diferentes participaram da competição, organizada por um dos principais engenheiros espaciais do Japão e especialista em robótica, Kazuya Yoshida. A plateia era grande e a expectativa maior ainda. Mas antes da disputa começar, foi preciso repassar as regras. O critério de avaliação aqui é a autonomia. O objetivo é coletar a maior quantidade de pedras deixadas no chão sem sair do espaço delimitado, nem encostar nos objetos pelo caminho. Tudo isso sem nenhum tipo de controle remoto. Ficou alguma dúvida? O Samuel explica. O que tem que fazer é o máximo de pontos, que tem que coletar o máximo de pontos, e quem coletou o máximo de pontos ganha. Pegando as pedrinhas que estão no chão? Aham. Eles chamam de pedras preciosas, mas na verdade é só a parte da competição. E mesmo sendo uma competição séria, o nível de diversão também foi alto. A criançada ficou ligada nos robôs a todo momento. Aquele robôzinho que estava passando ali, eu não sei quantos pontos ele pegou, caso ele é bom. A equipe que fez, ó. E na disputa entre estudantes de todo mundo, a equipe brasileira surpreendeu. Conseguiu a segunda colocação. Motivo de orgulho. Para todos eles. Eu achei que foi realmente um resultado surpreendente para o nosso projeto de dois dias. Para a nossa programação em si, foi algo muito realizador, pelo trabalho que a gente teve. Até mesmo o Kazuya Yoshida, o organizador da competição, reconheceu o trabalho do time brasileiro. Independente do resultado, o público pode aproveitar essa mistura de conhecimento e diversão. Um passeio mais do que especial para ser feito em família. E muito inspirador para os futuros cientistas. Foi um ótimo passeio em família, ter essa tecnologia tão acessível para ela ter contato. Ela já foi na outra palestra sobre os astronautas. Então, está sendo um super aprendizado. E falando de ações em prol do meio ambiente, um projeto de lei de autoria do vereador Marcão da Academia, aprovado na Câmara, quer criar nas escolas da cidade um programa sobre reciclagem de lixo. A ideia é implantar sistemas de coleta seletiva e separação de resíduos nas unidades de ensino e utilizar essas ferramentas como materiais educativos para a elaboração de painéis de atividades pedagógicas. Quem sabe, os alunos se tornam agentes transformadores, sendo exemplo de consciência ambiental? Os registros do projeto social mostram um pouco da conscientização levada às escolas públicas de São José. Crianças que aprendem desde cedo como reciclar e fazer o descarte correto dos resíduos sólidos. O trabalho já dura sete anos e é realizado pelo Arthur, que vê na educação a forma mais básica e efetiva de mudança. Sempre muito bem recebido pelos alunos, até pela proposta de promover vivência ambiental. Então, as nossas oficinas foram bem mão na massa mesmo, desde a parte de fazer caracterização de resíduo, que seria abrir o saco de lixo das escolas, separar o que era plástico, papel. Com isso, fomentar o tempo inteiro que eles repensem e que eles se questionem do porquê das coisas estarem acontecendo daquela forma e de que forma eles podem mudar isso também, dentro da realidade deles, principalmente ali na escola e depois irradiando isso para a comunidade, para o local onde eles vivem. Diante da importância de ações como essa, a Câmara aprovou o projeto de lei de autoria do vereador Marcão da Academia, que autoriza a Prefeitura a instituir o programa Lixo Reciclado na Escola. O objetivo é implantar um sistema de coleta seletiva e separação correta de resíduos recicláveis nos estabelecimentos de ensino. Porque tudo começa pelas nossas crianças, pelos nossos jovens. Se a gente quer mudar o mundo, implantar projetos novos, inovadores, que vão ajudar ao desenvolvimento global, tem que começar na educação. Então, esse é mais um projeto que vem para ajudar a questão da educação ambiental e mostrar para os nossos jovens a importância que é da reciclagem, da distribuição do lixo em cada matéria que ele tem, os próprios profissionais da educação também se envolverem nesse trabalho e os pais, que é o principal. A gente sabe como a gente, como pais, aprende com nossos filhos quando isso é implantado nas escolas. Então, é mais um projeto que vai beneficiar esse trabalho. De acordo com o projeto aprovado, materiais como papel, plástico, alumínio e vidro seriam armazenados em recipientes próprios, dispostos no interior das escolas. O texto prevê ainda a realização de atividades pedagógicas voltadas para a educação ambiental. Elas poderão ser orientadas por professores com apoio de outros órgãos do governo e organizações não governamentais. Nas escolas, vai ficar lá as lixeiras por cores, e as crianças vão pegar os lixos que tem, vai ajudar a distribuir esses lixos, a ver a importância que é de fazer a reciclagem, de separar o seu lixo, mostrar o quanto é prejudicial o lixo que vai até o aterro, a questão ambiental, a questão de vida de aterro, para o futuro das nossas crianças. Porque o futuro está com elas, e elas já têm que aprender a administrar para oferecer melhor para os futuros delas também. Esse ambientalista explica que o trabalho com crianças é indispensável para construir um futuro mais sustentável. e o descarte adequado e consciente vai além dos benefícios para o meio ambiente. Ele também traz impactos socioeconômicos. Os habitantes da cidade que fazem uma reciclagem adequada com responsabilidade, traz frutos para a prefeitura, para o governo municipal, que com a sua índole, com a sua responsabilidade, faz gerar recursos para outras finalidades, como, por exemplo, hospitais, escolas melhores, crianças melhores alimentadas, isso, inclusive, invoca uma situação das escolas em termos de informar aos seus alunos, informar aos professores, insistentemente, para que haja uma perfeita coleta seletiva. A expectativa do vereador Marcão é que, a partir de campanhas e a conscientização de crianças, jovens e adultos, assuntos como descarte correto e reciclagem, sejam preocupações de toda a população. Conscientização, ela vem através da educação. É a conscientização não só dela. Eu falo sempre da família e falo até dos profissionais de educação. Tem que ter esse trabalho. Desde a importância também do lixo. Hoje, o lixo gera empregabilidade, gera recurso. E a ideia também dentro desse programa é que os próprios jovens, as crianças, elas possam, através dessa reciclagem, gerar recurso. E esse recurso, através de um fundo, junto aos pais e mestres, seja destinado amanhã para comprar até material didático para a escola ou para outros eventos que possam propagar essa conscientização para a população em torno, para os outros pais, para todos, para a gente entender a importância do meio ambiente na questão da reciclagem do nosso lixo. E vamos aproveitar para começar a semana falando de mercado de trabalho? Sempre bom, né? Então, se você está precisando ou conhece alguém em busca de emprego, acompanhe a nossa agenda de serviços e fica de olho nas vagas abertas aqui em São José. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de carga e descarga, ajudante de montagem, ajudante de obras, ajudante de pavimentação, apontador de obras, assistente de vendas, atendente de cafeteria, atendente de lanchonete, atendente de padaria, auxiliar administrativo, auxiliar de expedição, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de planejamento de manutenção, auxiliar de serviços gerais, auxiliar técnico em segurança do trabalho, camareira, cozinheira, executivo de vendas, mecânico de motores, GLP e diesel, meio oficial de mecânico de refrigeração, mesista, montador de móveis de madeira, motorista carreteiro, operador de caixa, operador de telemarketing, pedreiro, rasteleiro, recepcionista de hotel, técnico agrícola, técnico de enfermagem, técnico de fogão, técnico de segurança do trabalho, técnico em eletromecânica, terapeuta ocupacional e vendedor interno. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de auxiliar de cozinha, auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, operador de telemarketing e operador de hipermercado. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PATI, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PATI fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E trazendo o assunto para a saúde, eu deixo aqui um alerta, viu? Segundo a Associação Brasileira de Cardiologia, o número de infarto e doenças cardiovasculares em mulheres jovens tem aumentado no país. Um dos caminhos para evitar esse índice pode estar na informação e conhecimento sobre essas doenças. Por isso, a aposta está em campanhas educativas de prevenção, além da busca por hábitos saudáveis e tratamento. Você sabia que as doenças cardiovasculares matam mais mulheres do que homens no país? Segundo este cardiologista, as diferenças são significativas. Elas atingem mais os homens, cerca de 75% e 25% das mulheres. Só que a taxa de mortalidade feminina é maior e o problema está relacionado a uma combinação de fatores de risco. Os homens são mais afetados pela falta de proteção hormonal que as mulheres têm. Porém, as mulheres, quando entram no período do climatério, que é o período da última menstruação, há um desnível, uma queda hormonal nas mulheres que perde aquela proteção contra as doenças cardiovasculares referente à atoresclerose coronariana. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as doenças do coração matam sete vezes mais do que o câncer de mama no país. Entre as brasileiras acima dos 40 anos, as cardiopatias representam 30% das causas de morte, a maior taxa da América Latina. Os altos números de mortalidade podem estar relacionados à falta de diagnóstico e procura pelo médico. Muitas vezes, por cumprirem duplas jornadas, as mulheres deixam a própria saúde de lado. É o caso da Bruna, que tem que se desdobrar entre os afazeres domésticos, a criação dos filhos e a vida profissional. Apesar de eu saber que é importante o fato de eu ter dois filhos, trabalhar e cuidar de casa, acaba que eu não cuido de mim. Eu tenho casos de pressão alta, né? Minha mãe tem pressão alta, meus parentes têm pressão alta, então eu acho que é algo que eu já tenho que ficar um alerta, né? Eu sei que é importante, mas é aquela coisa, né? Sempre fica para depois. Há seis anos, Rosimeire viu sua vida mudar quando descobriu um distúrbio cardíaco. Pouco tempo depois de entrar na menopausa, começou a apresentar sintomas de arritmia. A hipertensão também deu os primeiros sinais e ela associa os problemas de saúde à obesidade, uma combinação bastante perigosa. Que nós possamos estar realmente alerta a qualquer sintoma e procurar, né? Fazer uma boa alimentação, uma atividade física, isso para mim mesma, né? Que às vezes a gente na correria não faz. Outros fatores que tornam o problema mais preocupante são as doenças preliminares bem conhecidas como hipertensão, diabetes e sedentarismo. A mulher hoje trabalha, você está trabalhando, a mulher, ela se submete a estresse, a mulher se alimenta, a mulher que vai para a luta, trabalha, ela fuma mais, ela se alimenta menos, ela pratica menos atividade física, então ela está se cuidando menos, né? e então ela está, dependendo dos fatores hereditários que ela tem, ela vai estar mais vulnerável a uma doença mais precoce. Alguns sinais das doenças cardiovasculares são menos evidentes, não parecem se relacionar a nada específico. Às vezes, é uma dor que aparece em outra parte do corpo, mas que merece atenção. Ela pode se apresentar de diversas formas, inclusive mimetizar outras doenças, como você disse, no caso, dor nas costas, porque a angina, dependendo da artéria afetada, ela pode correr para o dorso e às vezes enganar o paciente ou a paciente em questão e o próprio médico, se não for um especialista ou se ele não tiver habituado a identificar a doença coronária por trás disso. Qualquer sintoma, qualquer sinal, é recomendado procurar um especialista, no caso, um cardiologista. Para a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, muitos problemas de saúde graves podem ser amenizados ou até mesmo evitados. E o primeiro caminho é a prevenção. Toda vez que a gente fala em saúde pública, nós devemos sempre ratificar a importância de nós termos uma alimentação saudável, por exemplo, reduzir o consumo de alimentos calóricos, açúcar, doce, bolo, massa, pão, refrigerantes, os alimentos processados, as gorduras, como é o teor de gordura que impactam no aumento do colesterol, impactam no aumento da pressão arterial, fundamental nós combatermos o sedentarismo. Extremamente simples, basta você iniciar um programa de exercícios físicos e você vai ter uma redução da incidência da doença. A relação entre o coração e a mulher intensificou uma campanha nacional de conscientização que está reunindo profissionais da área para debaterem o tema. Um dos pontos sugeridos é a necessidade de se fazer diagnósticos cada vez mais precoces e assertivos. A meta é reduzir as taxas até 2030. Particularmente nas mulheres, nós, a partir do ano passado, 2022, nós tivemos a aprovação de uma lei que comemora a conscientização da prevenção das doenças cardiovasculares nas mulheres. Isso foi feito para que a gente entenda que as mulheres estão expostas a mais fatores de risco e muitas vezes são negligenciadas no que se refere ao diagnóstico e no que se refere ao tratamento das doenças cardiovasculares. E se tem uma coisa que muitas crianças brasileiras gostam é de soltar pipa, uma diversão e até mesmo um esporte de gerações. Mesmo assim, todo ano a gente tem que lembrar dos riscos de praticar a brincadeira perto dos fios e em locais movimentados. E olha só, segundo o EDP, o número de ocorrências de problemas elétricos causados por pipas nas fiações aumentou na nossa região. Situação séria, viu, que pode gerar acidentes. É só chegar às férias escolares que elas tomam conta do céu. A pipa é a diversão da criançada nessa época do ano. Mas quando se trata de rede elétrica, a brincadeira se torna sinônimo de perigo. A gente chama de linha chilena, quando a criançada passa cerol na linha para que ela possa fazer a brincadeira para disputar lá no céu com a pipa com outras pessoas, essa linha chilena tem um alto poder de corte. Então, quando ela enrosca em algum fio, a criança fica puxando aquela linha para poder tentar tirar a pipa, onde pode descascar a parte que é encapada do fio e aí chegar no material condutor. E mesmo os casos que o fio não é encapado, aquela linha tem o poder de fazer o corte. Os incidentes com pipas na rede elétrica deixaram mais de 1.600 casas e estabelecimentos sem energia na cidade neste ano, segundo o levantamento da EDP. Na região, 34 mil moradores já sofreram com esse mesmo problema em 2023. O número de pessoas afetadas cresceu 57,4% no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Normalmente, a religação acontece de forma automática, mas quando há necessidade de uma equipe ao local, a equipe verifica que existe uma pipa enroscada que gerou o curto-circuito na rede e causou ali a queda de energia. Isso gera um transtorno para hospitais, empresas, residências. O uso do cerol, a combinação entre cola e vidro moído, passada nas linhas, é proibida por lei em todo o estado de São Paulo desde 1998. O texto proíbe a fabricação e comercialização da mistura. Desde 2019, uma lei municipal reforça essa proibição e inclui a linha chilena no texto, um termo usado para outras variações, que utilizam itens como madeira e óxido de alumínio. Segundo o Corpo de Bombeiros, em algumas situações, essas combinações se tornam condutores de eletricidade. Nesse período de férias, a atividade de soltar pipa cresce muito e a gente tem muita ocorrência nessa natureza da criançada ou do praticante de soltar pipa procurar resgatar a pipa junto à rede elétrica. Ela foge do controle e a tentativa de resgatar causa algum tipo de acidente, contato do fio, um curto-circuito, um choque, uma queimadura ou até algo mais grave. Em caso de acidente, o socorro pode ser chamado pelo 193, número de emergência dos bombeiros. Mas algumas recomendações podem ajudar na prevenção desse tipo de acidente. Não é possível impedir a prática. A gente sabe que a prática é culturalmente difundida aqui no Estado, no país, mas nesse período de aumento da demanda, o que a gente orienta a fazer? Quer praticar soltar a sua pipa? Busque sempre um local afastado de rede elétrica, afastado também do trânsito, do tráfego de motocicletas, de pessoas, para que você consiga fazer isso com muita segurança. Então, afastado de rede elétrica, afastado de tráfego de pessoas, de motocicletas. Nesses casos, os motociclistas são as principais vítimas. Para quem está em alta velocidade, as linhas cortantes podem ser fatais. Mas os acidentes envolvendo pipas não estão ligados somente à rede elétrica ou às áreas urbanas. É preciso que o cuidado seja redobrado em qualquer lugar. Isso porque, segundo a Guarda Civil, muitas ocorrências são registradas em locais abertos. Por isso, a Guarda Civil realiza uma campanha de conscientização nas escolas. Além das cartilhas educativas, os agentes da GCM também dão orientações. Tudo para não deixar a diversão virar perigo. A gente tem que ter empatia nesse caso, de pensar no cuidado do outro também. Então, a Guarda pode fazer essa abordagem, ela pode recolher esse material se ele for um material cortante. Então, nós pedimos para os pais tomarem conta de suas crianças porque realmente é uma brincadeira saudável para a maioria das crianças, mas também os adultos e os adolescentes terem consciência que podem causar acidentes até fatais. vamos falar do tempo, como será que ficam as temperaturas para essa segunda e também amanhã terça-feira? Segunda-feira com muitos momentos de sol, mas também com aumento de nuvens. Há uma pequena chance de chuva no fim da tarde. A máxima para hoje é de 25 graus e a mínima de 13. Amanhã, terça-feira, também há uma pequena chance de chuva durante a tarde, porém a perspectiva é de sol entre nuvens durante a maior parte do dia. A máxima é de 24 graus e a mínima de 15. Então é isso, o boletim de hoje termina aqui. Quero agradecer pela sua companhia, também desejo uma ótima tarde para você, viu? Aproveita e segue também a gente nas redes sociais, se inscreva nos nossos canais que estão aparecendo aqui na tela, vai lá, curte e compartilhe o nosso trabalho que é feito para levar informação de qualidade para você, viu? Já já tem Hora do Esporte aqui na TV Câmara, então não sai daí, até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho